Olá, amigos da Rádio Rio de Janeiro. É com grande alegria que damos início a mais um programa Educar para Crescer. Desejamos a todos vocês votos de muita paz, saúde, que vocês estejam bem. E hoje, amigos, é uma alegria imensa receber aqui no nosso programa a nossa tão querida amiga, diretora do nosso Sérgio, da área financeira, nossa amiga Ângela Delu. Seja muito bem-vinda, Ângela. Oi, Sheila, obrigada. É sempre muito bom participar com você, com a Rádio Rio de Janeiro, nossa querida emissora, que nós temos tanto amor e tanto respeito, e a gente conversar nesse momento será muito importante. Muito obrigada pelo convite. Ângela, nós temos o 19º feirão da Rádio Rio de Janeiro. Olha que bacana! E também para comemorar 52 anos da rádio, não é? Então, amigos, estão todos convidados para esse feirão beneficente em prol da Rádio Rio de Janeiro, que vai ser num domingo, dia 10 de dezembro, não é? No centrinho, em Niterói, rua Itaguaí, número 173, e a entrada é franca. Todas as informações ali no rádio. Nós vamos, não é, Ângela? Nós vamos, com certeza. É, todos devemos ir lá prestigiar, não é? Porque, realmente, comemorar 52 anos já é um bom motivo. Já é um bom motivo. E a gente realmente se abraçar, conversar, estar juntos é muito bom, é muito bom. Imperdível. E é uma forma de ajudar a nossa rádio, não é? O nosso Clube da Fraternidade. Fica o convite também, amigos, quem puder participar do Clube da Fraternidade, todas as informações no site, raio-de-rio-de-janeiro.digital. Ali vocês têm todas as informações de como participar. Então, de novo, fica o convite. 19º Feirão, dia 10 de dezembro, em Niterói, rua Itaguaí, número 173, entrada franca. Ângela, você esteve, nesse final de semana, no Congresso, não foi? Eu queria que você contasse para a gente como é que foi o 4º Congresso Espírita do Norte e Noroeste Fluminense, não é isso? É, é isso. Sheila foi realmente maravilhoso. O Congresso aconteceu no Tênis Clube, lá de Campos, um espaço muito agradável, e reuniu pessoas que vieram de várias cidades, não é? Palestrantes, expositores de vários lugares do Brasil. O clima do Congresso foi um clima muito fraterno. Os organizadores do Congresso foram o IDEAC, o Instituto de Divulgação Alacardec, lá de Campos, não é? Nosso amigo querido de... Nosso amigo de comércio, não é? O Abobrinha. Abobrinha. Um abração para eles. Abração para eles, a Luciana, o Carlinhos, Carlos Faria, também o nosso querido Maxwell e o Medina, João Medina. Então, essa é a direção lá que fez parte. A gente teve os apresentadores, o Guto, Gutenberg e Pascoal, com a sua esposa Patrícia. As apresentações musicais foram assim, o Eduardo Barreto, aquele menino Gustavo Bonar, que participou do The Voice. Uma voz belíssima, gente, mas assim foi muito. E outros, não é? Porque a gente ficou na livraria também. Ontem nós participamos do CEU. Então, a gente está assistindo os outros blocos nos horários que nos sobram. Porque a gente ficou muito envolvido lá na venda de livros. Porque o IDEAC colocou a única livraria que esteve presente lá foi a livraria do CERJ, Gerson Simões Monteiro. A gente ficou muito feliz, não é? E, lógico, que os outros autores tiveram seus livros também, não é? Teve também, tinha o Fraternidade Sem Fronteiras, estava com o estande lá. O Espiritismo.net também. E o CERJ. E tinha a mesa de autógrafos e tudo, mas foi assim um clima maravilhoso. O tempo ajudou bastante, porque não estava quente. A temperatura era muito agradável, o clube era muito bonito, o clube tudo aberto. Nossa, foram três dias de muito trabalho e de muitas alegrias, não é? Fomos numa vã. Nós levamos muita gente, foi uma vã. Que bom. É tão bom, não é? Que a gente conversa, coloca o papo em dia, troca essa energia tão boa, fortalece os laços de amizade. Então, participar desses congressos é bom demais. Toda vez que tem, a gente, se tiver condições, puder ir, não é? Tivemos o congresso do Espiritismo.net desse ano. Foi ótimo. Foi ótimo. Então, é muito bom. Quatro diretores do Sérgio estiveram presentes. O Alexandre Pereira, que até coordenou uma mesa de conversa. Jantira Freitas, que é diretor. O Alexandre é da área de Relações Externas, a Jantira Administração. O Auriston, que é o diretor, Augusto Torres, diretor da área de Ações Estratégicas. E a gente pelo financeiro, não é? E a Darcy, não é, ou não? Não, o Darcy ficou aqui porque ontem foi dia de ser eu. Ah, isso mesmo, é. Está certo. Nossa, muito legal. Muito bom mesmo. Parabéns aí, nossa, por essa empreitada, né? Levar o nosso Sérgio para lá estarmos juntos, né? Dos companheiros, dos nossos amigos lá de campus. E aí eu queria conversar com você sobre essas atividades do nosso Sérgio, né, Ângela? A gente tem feito muitos programas sobre o espaço memória. Você era a responsável, né, era a diretora da Arai, agora você está à frente da área financeira. E a gente sabe que é final de ano, os custos, os gastos, é sempre bom também a gente falar um pouco dessa estrutura, dessa parte administrativa, financeira do Sérgio. A gente sabe que o espaço memória está de vento em popa, tem vários projetos, né, que aconteceram ao longo de 2023 e muita novidade para 2024. Se der tempo, a gente fala sobre isso um pouquinho, que nem vai ter o congresso no ano que vem. Tem muita novidade, a gente deixa para o segundo bloco. Mas eu queria te perguntar como é que está o Sérgio, né? Como é que está a área financeira, se precisa de ajuda, o que a gente pode fazer pelo nosso Sérgio? Aí eu queria que você nos atualizasse, né? Então, a gente precisa bastante, né? Mas, em relação à memória, eu continuo cuidando da parte da memória, a pedido do Auriston, porque é uma coisa que está na gente, né? A gente sempre gostou disso, por causa da minha formação, da minha ligação com a Jurema, com a Tereza. Então, nós vamos ter agora, dia 9 de dezembro, a terceira oficina da memória espírita. Nós estamos aguardando os companheiros, está lá no site do Sérgio. Vai ser no sábado de manhã, de 9h30 a 11h30. E a gente espera que os companheiros compareçam. Então, a Jurema estará, junto com o Rubem Almeida, apresentando essa oficina muito importante para que as casas espíritas possam organizar as suas atividades em relação à memória espírita, né? Então, essa responsabilidade continua com a gente. Continua, né? Graças a Deus! Ai, a Ângela trabalha para a Carol, ela dobra funções, né? É, isso a gente gosta muito. Agora, a área financeira, a gente assumiu em janeiro, porque a Carlinha pediu demissão. Eu faço a nossa querida Carlinha. É, muitas atividades, ela realmente não tinha como... Quem está trabalhando, porque eu estou aposentada. Mas a Carla, trabalhando com as suas outras atividades, era praticamente impossível. Mesmo assim, a Carla fez bastante coisa no período que ela esteve à frente. Mas nós começamos a ver o seguinte. Depois dos três anos de pandemia, as pessoas que contribuíam antes, as pessoas que, digo, as casas espíritas, as pessoas físicas que contribuíam antes, na época ainda, do nosso querido Francisco Costa, pararam de contribuir. Só que as coisas, as contas não pararam de chegar, os funcionários não deixaram de receber. E nós precisamos... E aí nós tivemos uma série de situações. Quando nós reabrimos o Sérgio, até a gente se organizar, limpar e tal, primeiro, os cupins comeram todo o mobiliário da livraria. Nossa! O mobiliário da livraria, tão bonitinho, tão gracioso mesmo, acabou. Acabou, né? Então, acabou, os cupins comeram, nós precisamos descer com aquelas mesas grandes para colocar os livros. E aí começamos a organizar as contas, a rever quem deixou de contribuir, porque as casas também tiveram as suas dificuldades financeiras, as pessoas foram muitas perdas. Nós entendemos tudo isso, mas a gente precisou rever, não é? Aí tivemos que fazer desculpinização do Sérgio, começamos a fazer limpeza de caixa d'água, revestimento, bloqueamos uma caixa d'água lá, que não funcionava, e nós não tínhamos nem como chegar até ela para fazer limpeza. Então, a gente começou o telhado, nós tínhamos telhas quebradas, vaçamento, infiltração. Nossa, a gente começou passo a passo para colocar a casa em ordem, para acertar tudo. Isso tudo pós-pandemia, né? Que coisa! Um gasto terrível, né? Muito grande. Até você disse assim, bom, vamos abrir o Sérgio? Nós fizemos aquele abraço Sérgio, fizemos a abertura do Sérgio, foi um momento de muita emoção, e com isso nós fomos aos poucos, né, Sheilinha? Organizando passo a passo. Fomos fazer a manutenção dos aparelhos de ar-condicionado, até porque, como nós queremos abrir o Sérgio, e já abrimos, né, para retomarmos as... Retomar as atividades, né, reuniões públicas, isso e isso. Então, a gente tinha que cuidar de tudo. O que aconteceu? Foram instalados ramais para que a Maria Lúcia, nossa querida secretária, não precisasse ficar descendo aquelas escadas para atender telefone lá embaixo. Foram colocados ramais do Sérgio, é grande. Ramais em cada espaço. Nós também tivemos que fazer revisão das impressoras, fomos levar as impressoras para conserto, as tintas secaram. Foram muitas coisas. Comprar ventilador, porque os ventiladores... Bom, foram muitas coisas, e aí a gente foi, aos poucos, acertando isso. Quando foi agora, no mês de novembro, nós fizemos aquela apresentação linda da peça Transição, Joana de Ângeles, que ficou o mês de outubro, o sucesso foi tanto, a Rádio Rio de Janeiro ajudou muitíssimo na divulgação. E aí, no mês de outubro e no mês de novembro, ficou no Teatro Miguel Falabella, no Shopping, Norte Shopping, nas sextas-feiras. E nós tivemos, no domingo, então, a apresentação lá no Sérgio, no domingo, dia 12 de novembro. Tivemos também a Sinfonia de Corais. A gente criou o seguinte. A sua casa espírita, por exemplo, é pequena. Tem um pequeno espaço. Você quer fazer uma confraternização. Você quer fazer uma culminância com os evangelizadores, com as crianças da evangelização, com os jovens. O Sérgio está, vamos dizer assim, alugando, não é bem o termo, mas pedindo um ressarcimento em relação às despesas que nós temos de luz, de limpeza, de material e tal. E nós tivemos, por exemplo, a Sinfonia de Corais acontecendo lá no Sérgio, com muito sucesso. Então, a gente precisa colocar tudo em ordem para que a gente possa utilizar mais o auditório. Nós temos o Ocupa-Sérgio, que é da área de educação espírita, que a Ana Rosa, com a equipe da Areê, tem feito. Os jovens não conhecem o Sérgio e, com isso, eles têm ido lá, se surpreendem com o tamanho daquela casa. E a gente vai fazendo tudo isso para que a gente possa realmente dinamizar esse encontro, porque as atividades doutrinárias continuam acontecendo. nas reuniões de segunda-tarde, às duas e meia, nas reuniões das quintas à noite, no virtual também, às 19 horas. E, com isso, a gente vai às reuniões de ENEF, tem acontecido lá no Sérgio, com a nossa querida Neia, e a gente tem dinamizado isso. Agora, tem uma questão muito importante aí, Sheila. O Sérgio é uma federativa, e quem são os seus federados? As Casas Espíritas. Está no Estatuto a questão da contribuição da mensalidade das casas para o Sérgio, porque nós temos... Vai aumentar porque a gente está dinamizando, estamos dinamizando a livraria, a livraria virtual está funcionando, e cada vez mais a gente tem um catálogo, cada vez mais nós estamos dinamizando todos os serviços do Sérgio. E aí, nós fomos ver que muitas casas que não contribuíram mais, e fizemos cartas para os seus, cartas para os companheiros das casas, e a gente constatou que dessas quase 700 casas adesas, nós temos em torno de 100 casas que contribuem. Nossa, noja! 700 casas adesas ao Sérgio, apenas 100 casas contribuem com o Sérgio mensalmente. O 27º seu, ele habitualmente faz assim, eles recolhem as contribuições das casas e fazem o depósito lá bacaninha, entendeu? Mas as outras casas que contribuem, dá praticamente 100, 98, por aí. E mais as casas do 27, dá um pouquinho mais. Agora, se nós tivéssemos, nós temos mais ou menos umas 550 casas mais ativas, se nós tivéssemos uma contribuição de cada uma dessas casas, e nós fizemos cartas para todos os seus, isso já lá atrás. E ontem nós tivemos uma reunião do CEU, quando nós conversamos com os companheiros, para que a gente possa realmente mudar um pouco. Pois é, Angela, mas você sabe que eu acho que é importante falar sobre isso? Porque, por exemplo, tem os gastos extras. Deu cupim no móvel, um gasto extra. Um aparelho de ar-condicionado precisa de manutenção. É um gasto extra. Mas tem os gastos mensais do Sérgio. E, às vezes, as casas exprimidas não se tocam com isso. Tem funcionário, tem luz, tem internet. Então, eu queria que você falasse sobre essas despesas, para as pessoas verem que tem necessidade da ajuda, que precisa ser mensal. Exatamente. Os funcionários do Sérgio têm um salário muito pequeno. Muito pequeno. Eles são muito dedicados, porque o salário deles é... A gente precisa melhorar. Eu acho que é uma questão mesmo de justiça, não é? Porque estão lá trabalhando, se dedicando com muito carinho, com muito empenho, e a gente tem um custo mensal em torno de 30 mil. Fora os extras. No total. No total. De gasto fixo, não é? Fixo, é. De gastos normais, luz e tudo mais, mais a folha de pagamento dos funcionários, dá uns 30 mil. É. E fora, realmente, isso que você está falando, que a gente tem que ter a manutenção... A manutenção. É, claro. Nós levamos todas as impressoras para manutenção. Aí obtivemos, olha, essas impressoras aqui, nem adianta fazer manutenção, porque vai mudando tudo. É, e todo mês aparece alguma coisa, que nem na casa da gente, não é, Ângela? Não é? Aí você tem que dar conta daquilo. É. Então, a gente vai vendo... Nós precisamos fazer banner, porque nós fomos participar, foi uma alegria enorme a gente participar do congresso do espiritismo.net. Então, fomos fazer banner. A gente comprou esse aparelho de celular em nome do CEG. É um aparelho da livraria. Então, fomos fazer um banner para divulgar. O banner com o nome da livraria, Gesso Simões Modeiro. Enfim, e a gente tem muitos outros projetos, não é, Sheila? Que você bem sabe que a gente quer vestir o Salão Bíblia de Menezes, o Salão Pioneiros. Ainda não conseguimos chegar lá. Ainda não conseguimos chegar lá. E a gente acaba fazendo, graças à contribuição de vários companheiros, pessoa física e casas também, que vêm aos poucos aderindo, mas as casas... A gente recebeu uma vez uma mensagem de WhatsApp quando nós mandamos a carta, que foi... Isso tem vários meses, assinada pelo Tiago e por mim, a casa querendo confirmar se aquela carta era verdadeira, porque ela não sabia que tinha que contribuir. Quer dizer, existe uma necessidade de mudar essa cultura. se a sua casa faz parte do movimento federativo, você tem obrigações a cumprir. Se você não faz, isso é uma outra questão, não é verdade? Então, esse tipo de situação precisa ser divulgado. Nós tivemos os EREUS, a diretoria e as equipes dos serviços estiveram presentes em todos os EREUS que foram presenciais, nos EREUS que foram virtuais, e a gente pôde conversar com os companheiros. Darcy e eu visitamos algumas cidades, enfim, nós temos feito esse movimento, Sheila, de... Para falar sobre essa situação, esclarecer, não é? As casas espíritas, sobre essa necessidade do CERN. É. E de como a estrutura federativa, o papel da FEB, o CFN, cada federativa, onde nós estamos ligados, nós estamos fazendo parte das federativas do Sul, da Comissão Regional Sul, para entender todo esse funcionamento, não é? Que é uma estrutura pensada para a confraternização dos espíritas. e aí tem que ter a colaboração de todos. E para atender é um número muito grande de pessoas, só numa reunião pública, imagina. Você atender, você tem uma estrutura de livraria, tem o telefone funcionando, tem uma secretária funcionando, é uma estrutura grande. E aí eu queria te perguntar como é que as pessoas podem fazer para ajudar e como que elas podem ter acesso a mais informação. Como é que funciona? Está no site? Como é que as pessoas podem fazer? É. Então, Sheila, você sabe que todo o sistema bancário modificou, né? Com essa questão do Pix, a gente não usa mais talão de cheque, boleto bancário é caro. Então, o Tiago Fagundes, que é um companheiro que coordena a área de gestão orçamentária da AFIM, ele conseguiu e nós assinamos e tudo que eu estou falando, que a gente faz, a Jandira Freitas está junto, porque nós trabalhamos em conjunto a área administrativa com a área financeira. Sempre são duas assinaturas e tudo é organizado dessa forma. Então, o Tiago, nós assinamos, o Sérgio ensinou a plataforma Asas, que eu vou pedir para você ou encaminhei para você para depois você divulgar com os companheiros. A plataforma Asas... A-S-A-A, com dois A's, A-S-A-A.com. A gente depois vai se disponibilizar. A-S-A-A.com. A-S-A-A-S.com. Isso, isso. Mas aí tem um link e com esse link é mais fácil. O Beto Airão, ele fez umas mensagens que distribuiu nas redes sociais. Isso. E é fácil, você faz o seu cadastro e você pode dizer se quer contribuir com boleto, se quer contribuir com Pixi, com transferência bancária, com cartão, como você quer contribuir. Se você vai contribuir como pessoa jurídica, como pessoa física, e nós estamos recebendo, e a gente agradece muitíssimo, muitas contribuições dos companheiros espíritas e outros que eu nem sei se são espíritas, mas que são simpatizantes ao trabalho e que têm mandado, cadastrado pelo Asas ou enviado o Pixi também. O Pixi, nós temos conta no Banco do Brasil e conta no Bradesco. O Pixi é o número do CNPJ, do Sérgio. Viu? E com isso, e a gente tem a livraria virtual e a livraria física. Quem atende lá na livraria também é o Henrique e é o Sinclair. Não é? Um dado muito importante é que as casas espíritas que comprarem na livraria Gesso e Mons Monteiro têm um desconto de 30%. Isso é um dado importante. Nós estivemos, nesse final de semana, lá no Congresso, em Campos, e mais de uma casa nos disse que não sabia. Nós temos um catálogo, nós fizemos vários, até a Vitória faz uns cargos muito bonitos e o Beto distribui pelo Movimento Espírita, Darcy também, para que os companheiros saibam onde podem e onde devem comprar. Assim, a gente vai conseguindo aumentar a arrecadação, deixando claro que a contribuição das casas espíritas é estatutária, está no Estatuto da Federativa. Não é? Então, a casa espírita pode contribuir direto no Pixi, colocando o número lá do CNPJ, ou pode contribuir de outra forma, por boleto, enfim. No ASAS, né? No ASAS, é. Nós estamos, assim, à disposição para dar todas as explicações. podem entrar em contato com a gente, é sempre um prazer, não é? Porque, realmente, mensalmente, nós temos muita despesa, não é, Sheina? É. E a gente precisa dar conta disso. É, e aqui no site tem o e-mail também de contato, então, quem quiser mais informações, pode entrar em contato. Eu estou procurando aqui no site, Angela, o CNPJ. É, daqui a pouquinho. E se entrar no Fale Conosco, a área de comunicação manda para a gente, eles distribuem. Então, é muito fácil. Olha, o CNPJ é 33, 526, 765, mil ao contrário, 19. Está ótimo. Mas tem no site. É, tem no site. nós temos também o PagSeguro. Tem muita gente que entra no PagSeguro, está lá no site e faz a contribuição pelo PagSeguro. Então, tem várias formas de contribuir. Tá? Várias formas de contribuir. É, excelente. E, lembrando, como você tinha dito no primeiro bloco, que de 700 casas adesas é apenas 100 casas, gente, que estão contribuindo. Então, realmente, é uma demanda muito grande, é uma falta, né? É. Realmente, é uma falta de participação e é um valor que faz uma diferença muito grande para o Sérgio. Imagina agora, no mês de dezembro, tem que pagar 13º de funcionários. Não é fácil, né, Ângela? E acontece o que tem, você precisa pagar alguma coisa muito importante. Vou botar assim de forma bem simples. Por exemplo, existem as viagens que os diretores fazem pelo Estado. É isso que eu ia te falar, é. Existe a viagem do CFN, que foi Darcy e Auriston, que é o diretor da área de ação estratégica. A Ana Rosa foi no encontro do Oeste e lá no Paraná. Quem paga? Os diretores. Cada um paga o seu, muitas vezes paga dos companheiros do serviço, porque a federativa precisa participar. Participar, Nós não podemos ficar fora disso. Avião, hotel, tudo pago do próprio bolso. Exato. imagina você dizer assim, não, o Sérgio não vai participar do CFN porque a gente não tem dinheiro para comprar passagem de avião. A federativa ainda não pode arcar com essa despesa. Não é? Então, a gente está, aos poucos, é fundamental que a gente saiba que o movimento federativo ele requer uma série de demandas e essas demandas precisam ser cumpridas. E a federativa não tem recurso assim como a Rádio Rio de Janeiro. Não tem recurso federal, estadual, municipal, nós somos independentes, então a gente precisa contar com os recursos dos associados. Olha, uma coisa que vem acontecendo, as feiras de livros espíritas, as bancas, Nilópolis, foi a primeira que retomou esse movimento. A Vitória e eu estivemos em Maricá, na feira que foi feita na Praça de Maricá. Então, essas feiras que as instituições fazem são maravilhosas. Divulga a doutrina, vende os livros, recebe as pessoas, da atendimento e acolhimento ainda das explicações e a pessoa sempre vem querendo saber que casa eu posso frequentar. Então, essa feira agora está acontecendo lá no Meia, a feira do Grupo Espírita Fabiano na Rua Dias da Cruz. Todo ano o Grupo Fabiano faz essa feira. Comprou todos os livros na livraria Gerson e Móis Monteiro. É uma banca linda que está lá. Então, você quer dar um presente de Natal? Dê um livro espírita. Divulgue a doutrina. Tem momento mais oportuno para a gente oferecer um livro com esclarecimento, com consolo, com o Natal. Como é o livro espírita. Então, as feiras que têm acontecido têm sido muito boas em todos os sentidos. No acolhimento aos companheiros, na venda de livros. Esse congresso, nós tivemos muita conversa. São momentos muito importantes. Companheiros de Itaperuna, de lugares de Aperibé, de tantas cidades do nosso estado, e a gente tem a oportunidade de conversar. Então, os congressos, as feiras, as semanas espíritas também são importantes. O Rio de Janeiro, ele é muito rico nesse movimento. Macaé, são vários... Se eu começar a falar aqui, certamente vou deixar de citar, e as feiras, as semanas espíritas que acontecem, fazem com que essa dinâmica, não é? Seja revitalizada. Isso é muito bom, não é, Sheila? Quer dizer, trabalho não falta. Trabalho não falta, Ângela. E eu acho que é responsabilidade nossa procurar saber um pouco mais do Sérgio, de como funciona a federativa, essa questão dos custos, não é? Porque da mesma maneira que a nossa casa, por menorzinha que seja, ela tem que pagar uma série de valores por mês, uma série de questões como luz, a água, a internet, os funcionários, imagina uma federativa de um porte do Sérgio para todo o estado do Rio de Janeiro. Então, a gente precisa ter essa essa contribuição e não tem um valor mínimo, não é? Cada um pode ajudar com o quanto puder, não é isso, Angela? Isso. Então, nós fizemos a campanha Fecha de Varas dizendo o seguinte, se você quiser contribuir com 20 reais, esses 20 reais serão muito bem-vindos. Nós temos pessoas que contribuem com o que podem, com 10 reais, com 5 reais, imagina todo mundo dando 10 reais. É. Não é uma boa contribuição? E aí, você tem que pensar sempre no todo. Exatamente. E você vai dar aquilo que é possível você doar, não é? Agora, a gente precisa saber que a federativa funciona todo dia. Ela tem uma dinâmica. Ela tem uma dinâmica. E a gente precisa, vamos dizer assim, até manter essa dinâmica e isso acende dentro de cada um de nós uma alegria, uma vontade de trabalhar, uma, vamos dizer assim, aquele, aquela alegria cristã mesmo, do Leopoldo Machado, é dessa forma, é uma contribuição. Essa época da pandemia mexeu muito com todo mundo, mas agora a gente tem que retomar o presencial. Os amigos espirituais têm chamado a nossa atenção, que a gente tem que sair claro que cada um tem a sua história. Mas quem pode se movimentar, quem não tem nenhuma dificuldade, precisa voltar à Casa Espírita. A Casa Espírita, isso que eu vou dizer, não é novidade nenhuma. O Centro Espírita Ibirajara, nós tínhamos uma média de 60, 70 pessoas nas terças-feiras. agora nós temos 10, 15, não é? Muitas pessoas podem retornar, outras tiveram lá as ruas, aconteceram mudanças, pessoas saíram do Rio, foram morar em São Paulo, e a gente tem que fazer isso com tudo, dinamizar, porque o movimento espírita requer isso. Se eu quero ser espírita no estilo, vamos assim, daquele que fica na biblioteca, que estuda, é uma opção, mas se eu estou inserido no movimento espírita, da Casa Espírita, da Federativa, do seu, eu preciso estar nessa rede, integrado nessa rede. Jesus fazia isso, não é? Ele saía visitando, ele ia juntando, depois Pedro continuou a Casa do Caminho, a colhia, então, é nessa mudança que nós vamos mostrar que a gente está num aprendizado cristão, numa vivência cristã. Isso é muito importante para o gente, é fundamental mesmo, como é que a gente vai fazer agir a nossa vivência cristã se nós não nos relacionarmos com o próximo, não é? Então, fica o convite, não é, Ângela, para os dirigentes das Casas Espíritas terem esse olhar, fazer essa avaliação do quanto que poderia contribuir, ser uma contribuição sistemática, porque a despesa é mensal, dar uma olhadinha no site do Sérgio e quem puder ajudar por conta própria, como pessoa física, também fica o convite, se a pessoa tiver condições de mensalmente poder também participar, ou uma pessoa jurídica, um empresário e tudo, puder participar, será muito bem-vindo, porque além da despesa mensal, sempre tem os gastos extras, sempre tem alguma coisa quebrando, uma parede precisando pintar, um banheiro precisando ser reformado, para atender melhor os nossos irmãos que chegam, não é? E como você falou, dá prioridade também para a nossa livraria, a livraria do Sérgio é tão bacana, tem tantos títulos, e também aproveitar esse espaço para contratar uma hora, duas horas, uma tarde, uma manhã, quem sabe para fazer um evento, porque se ajuda, nós nos damos as mãos, não é, Ângela? Um participa do outro. Aí, Ângela, então, para relembrar, é no site serg.org.br, ali na homepage, do lado direito, no alto, tem escrito assim, doar, como ajudar? É só clicar ali, amigos ouvintes, amigos internautas, que tem todas as formas de ajudar. Então, tem aqui, contribuição de R$10, de R$30, de R$50, está facilzinho, pode pagar com PagSeguro, com PagBank, ou da forma que preferir, tem a campanha Feixe de Varas também, com o Pixi, e tem ali as contas bancárias, do Sérgio, o CNPJ, está tudo ali. Então, entrou na homepage sergio.org.br, no canto direito superior, está escrito doar, como ajudar, só clicar ali em todas as informações, e no restante nas redes sociais, não é, Ângela? Então, a gente conta com a contribuição, com a ajuda dos nossos amigos espíritas, das casas espíritas, para a gente poder ter essa parceria, não é, Ângela? E ter um 2024 certinho, porque tem que contar com aquele valor mensal, porque se você não tem aquele valor mensal certinho, como é que você vai saber as despesas, não é? Fica difícil. É, sem dúvida. Bom, a gente aguarda também as sugestões dos companheiros, quem quiser ajudar, quem quiser contribuir também com sugestões, a gente está aberto a tudo isso, não é? A conversar, porque, na verdade, a gente precisa dessa troca. Às vezes surge, essa plataforma Asas surgiu de uma conversa assim, por que vocês não fazem uma plataforma? E aí, a gente correu atrás, foi bem complicado, vamos dizer assim, no início, mais nós chegamos lá e agora nós temos a plataforma que nos ajuda bastante. Essa plataforma Asas é bem bacana, acho que facilita muito a mensalidade. É, e tem o link, então foi distribuído, o Beto fez o aviso, colocou nas redes sociais, e a gente com isso está aos poucos divulgando e esperando, aguardando também o retorno dos companheiros. Lá no site também tem o Fale Conosco, pode colocar a sugestão que o Roberto Airão, que é o nosso companheiro, diretor da área de comunicação social, e a minha para cada área, e nós estamos realmente à disposição. E quero aproveitar para divulgar mais uma vez a oficina da Memória Espírita, que será no dia 9 de dezembro, de manhã, lá no CERJ, com a Jurema Secler e o Rubem Almeida, que são dois companheiros que entendem bastante. A Jurema é museóloga, o Rubem é professor de história, e será muito bom. Eles são maravilhosos, né, Anja? Um abraço para eles, já estiveram aqui no programa Educar para Crescer, compartilhando o conhecimento deles com a gente, o Rubens também é o querido, nossa, entendi muito de história, né, professor de história, deu uma aula para a gente de história, foi muito bacana o programa com ele. É, eles realmente são maravilhosos, e a gente tenha essa grande alegria de contar com essas pessoas comprometidas, que têm competência e que têm ajudado muito o movimento espírita na organização do seu espaço-memório, da divulgação mesmo dos pioneiros. É fundamental que a gente conheça a história da nossa casa espírita, né? Obrigada, Nesses minutinhos finais, só lembrar que vai ter congresso agora, 2024? Isso, vai ter congresso em novembro de 2024, nós vamos dando as notícias aí, será presencial, nós ainda não temos lugar, mas certamente nós vamos achar um bom lugar, e a gente conta mesmo com a presença dos companheiros, não é? Vamos, já temos alguns palestrantes que confirmaram presença, como a Eulália Bueno, que a gente está lembrando bem agora, que é uma querida nossa, e outros companheiros que nós já confirmamos presença, tá? O Auriston é que está à frente do congresso, tem os companheiros e vamos organizando aí, divulgando. É, a gente quer aproveitar, deixar um grande abraço para os ouvintes internautas da Rádio Rio de Janeiro, porque essa parceria é fundamental, a gente vem trabalhando e a Rádio Rio de Janeiro tem dado todo o apoio, todo o suporte na peça de teatro, foi muito interessante, porque nós tivemos várias presenças lá no CERJ e nós perguntamos como é que eles ficaram sabendo, eles ficam sabendo pela Rádio Rio de Janeiro, a maioria ficou sabendo pela Rádio, isso é maravilhoso, não é? A gente vê o alcance e a importância da Rádio Rio de Janeiro para todos nós. Que bacana! E aí a gente deixa o agradecimento a todos, a você, Xelinha e aos companheiros ouvintes da Rádio e aos amigos do CERJ. O CERJ é a casa de Lins Vasconcelos, é realmente aquele local que nós amamos muito, a nossa federativa e a gente só vai conseguir ter uma federativa forte se nós estivermos todos juntos. juntos somos todos CERJ é o slogan que a gente abraçou, não é verdade? É verdade. Porque é do Jesus. Juntos somos todos CERJ, muito bom, é isso aí, minha amiga. Muito obrigada, Ângela, eu acho que foi um programa muito bom, muito elucidativo, não é? Fica o convite a todos e é sempre bom navegar pelo nosso site porque aumenta a visibilidade, é importante olhar as redes sociais, curtir os programas, compartilhar, tudo isso é bom, nos une cada vez mais, não é? Então, olhar ali o Instagram do Sérgio, o Facebook, as redes sociais e a gente está conectado, sabendo das novidades que 2024, a gente vai fazer um outro programa, viu, Ângela? Para falar das novidades de 2024, o que vai aparecer de novo aí no Espaço Memória que vai ser um espaço muito bacana, não é? É, nós, em 2024, a gente tem Comerge, ENEF, muitas atividades, não é? Já programadas e que estão no calendário que está sendo, que será divulgado que está no site também para conhecimento de todos. isso é importante que acompanhem a programação da Federativa, tá? Isso aí. Muito obrigada, minha amiga, fica com Deus. Muito obrigada, você tenha uma boa semana e, amigos, nós nos vemos, né, no feirão da Rádio Rio de Janeiro, então, contamos com a presença de todos vocês. Gostaríamos de desejar a vocês que vocês tenham uma boa semana, não é? paz e bem a todos e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.